A notícia que todo vascaíno esperava. O Cruz Maltino deve ter dois reforços enormes pro meio de campo no mês de outubro. E eu te garanto que é melhor do que qualquer nome que foi especulado nos últimos meses no clube. Jair e Paulinho já voltaram a treinar com bola e a tendência é que em breve voltem a treinar com o grupo pra que voltem ainda no próximo mês aos jogos. Antes do previsto que apontava pra novembro, até mesmo pra próxima temporada. A tendência é que esse trabalho seja de forma gradual. Afinal, ambos estão fora dos campos há oito meses. Mas ao mesmo tempo, a evolução desse trabalho deve fazer com que ambos se tornem peças importantes pro time na reta final do Campeonato Brasileiro. Onde o Vasco pode estar brigando por uma vaga na Libertadores. Paulinho e Jair são dois jogadores que começaram a temporada como titulares em um meio de campo ao lado de Payet. E a expectativa era vermos esse trio no restante do ano. Mas o destino foi cruel. Com toda a certeza, são os dois melhores reforços do time que terá também Continho de volta já na próxima semana pela Copa do Brasil. Caso avance pra semifinal, podemos ter Paulinho e Jair e um possível jogo da volta na Copa. Tá ansioso pra ver os dois em campo, torcedor? Tchau.